A natureza é linda, a natureza é bela, a natureza é linda, a todo mundo que pensa nela. Eu sou Maria José, do quilombo, água do Velho Chico, sou conhecida por Marinha, mestre do território quilombola. Reisado, medicina, apesar de tudo que tocar, eu danço. Foi nós que descobrimos que nós éramos quilombolas. Alguém tentou tirar nossa origem, mas nós conseguimos e hoje estamos aqui. Negro, brabo e lutador. Tchau. Tchau. Tchau.